Quando eu chego em casa Não tenho mais nada a dizer Porque o meu salário é pouco Ela foi ganhar dinheiro Para nós sobreviver Agora a galera é comigo! Aí eu vim cafumando Chorando e chamando o seu nome É que o vizinho me lembra É meu irmão de Leidiane Então é a família toda Vizinho eu sou obrigado de falar Óbvio que eu vi a mãe da Leidiane Beba da caída na mesa daquele bar Agora a galera cantando comigo assim! A mãe da Leidiane Calma é pra não Estava lá naquele bar Só pra mim mata de paixão Eu quero ver vocês! A mãe da Leidiane Não presta não Estava lá naquele bar Só pra mim mata de paixão Ela falava Que a Leidiane Não tem coração E tem traído como o Júlio Um gato lindo Que é um doce prozão Ai! Ai! A mãe da Leidiane Não presta não Estava lá naquele bar Só pra mim mata de paixão Só pra mim mata de paixão É com vocês! Só pra mimarada de paixão Vocês comeram! Ah, mas a lei de Anne Não presta nada Estava lá naquele bar Só pra mimarada de paixão Ela falava Que a lei de Anne Não tem coração Ser traído homem como um chulho Um gato eleito Que é um dois portão A mãe da lei de Anne Não presta nada Estava lá naquele bar Só pra mimarada de paixão De novo, comigo! A mãe da lei de Anne Não presta nada Estava lá naquele bar Obrigado! Obrigado! Obrigado, Brasil! Vai! 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 Vivo! Oh lua, me traz a lua, diz que eu amo com muita paixão Oh lua, me traz a lua, diz que eu amo e é seu meu coração Eu lembro dos seus abraços, virou bem os olhos nas mãos, quando a gente fazia amor, ai, com nossos campos E a galera cantando comigo, você me abraçava, você me beijava, e o que mais? E a galera cantando comigo, você me abraço, virou bem os olhos nas mãos Calê, amor, perfeito incar que não seja o terceiro cabielo ou não Deathly Calê, amor, perfeito Oh, lua, me traz a lua, diz que eu amo com muita paixão Oh, lua, me traz a lua, diz que eu amo e é seu meu coração Agora quero ver vocês assim, ó Eu lembro dos seus abraços, e do fim dos olhos azuis Quando a gente fazia amor, e com nós somos dois E a galera é com medo? Você me abraçava, e o que mais? Você me beijava, e a lua, me traz a lua Obrigada! E a galera é um coração de gelo